E aí, tá bom, hein? Vai, estica, vai. Três, dois, um... E aí, parceiro? Onde que a gente tá, Caio? Tamo no México, tio. Tamo no México. E tamo nas pirâmides aqui, sai da frente daqui. É uma das maiores pirâmides do mundo, essa aqui. E foi feita antes de Cristo. Antes de Cristo tinha o quê? Tinha pirâmides. Tinha o quê? Pirâmides. Tinha pirâmides. Tinha pirâmides. Esse aqui é o Faz ou Paga, que vai ser como? Lá nos tempos antigos, eles faziam uma competição que era quase futebol. Se chamava Jogo de Puelotas. Era uma bolinha mais ou menos assim, que é tipo um estádio que tem aqui do lado. Era um jogo que a gente tinha que dominar no peito e tocar assim pelo ar. Esse aqui era o jogo de pelotas. Esse jogo de pelotas é mais ou menos assim. O cara jogava a bola de lá, você tava, você tinha que dominar no peito. E jogar naquele buraco. Isso tudo feito com um negócio meio duro, assim. Então é isso aí. A única coisa que eles não utilizam é a mão e o pé. É, não usam o pé, usam o peito, eu falei? Ai, desgabuda. Como que você tá nesse buraco assim? Oi? Essa louca é muito difícil. Quem ganhava, morria. Exatamente isso. Quem ganhava, era sacrificado pros deuses. Vamos fazer assim. É a segurança? Não. Vira pra mim, deixa eu ver como que é. Ah, tá. Oxi. Tudo bem. Tá. E é isso aí, vamos começar logo, né? Vai ser o domínio do Slata. Quem ganhar, que vai pagar o castigo. Que vai ser o quê? Tá. Quem ganhar, vai pagar o castigo. Que é o quê? Subir essa pirâmide. Que tem sabe quantos metros? 60 alguma coisa metros. É muito metro. Qual que vai ser o desafio de hoje? Domínio do Slata. É esse aqui, ó. Vai ser assim. A gente vai ter que dominar, segurar a bola no pé, segurar, jogar pra cima. Dominar, abaixar e até o máximo possível levantar e dominar de novo no ar. Primeiro que conseguir, paga o castigo. E pra quem quiser ver o nosso dele aqui mesmo, passando aqui e todos os outros, na montanha russa, chavosa, no México. Entre no nosso canal secundário, que tá no link na descrição, canal Lô. Tamo chegando rumo a 100k. Valeu. Por favor, se inscreva lá pra chegar a 100k. Valeu. Ai, ai, ai. Calma, vai. Vai, vai, vai. Ai, foi, foi, foi. Não foi não, cara. Deve que segurar. Acabou, acabou. Foi pronto? Não valeu não? Pera. Deve que segurar. Vai, chico bonitinho. Vai, então. Ah, eu tenho que parar de girar. Eu tenho que parar de girar, tio. O cara treina todo dia. Jome-se. Não! Por que, gente? Tem que se abaixar. Ah, eu baixei. Vai, vai, vai. Olha a pirâmide, que legal. Caraca, hein? Que machucadão, hein? Oh, que imbo. Que imbo. Essa bola escorrega. Ah, e essa mãozinha aí? Olha, que mão que teve. Eu vi mão. E você teve mão aí? Ah. Então, como já estava previsto, eu ganhei. Easy, easy, easy. Então é isso aí, nem cansei. Foi. O certo era ele pagar o castigo, porque no jogo de pelota, quem ganha que pagava o castigo, que era morto. Mas como ele não quis, olha, eu subindo a pirâmide de 60 metros. Olha o tamanho dessa pirâmide. Ah, e pra vocês que não sabem, a pirâmide não é escada normal, não, pô. Antigamente, o degrau tinha, tipo, quase um metro. É muito alto o negócio, cara. Cansa muito. Vou até me alongar um pouquinho aqui antes. Vamos subir tudo isso, cara. Olha isso, olha isso. Vitor não quis subir pra gravar, voltei a gravar com a Sony Action Care mesmo. Vai, vamos começar. Ah, alento. 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 Olha o tamanho desse degrau. É gigante, tio. Cansa muito. Subimos um pouco, agora a parte mais difícil. Segunda parte. Cansa um pouco. Um pouco, agora a parte mais difícil. É muito íngreme. É muito louco, é muito louco. Talvez. Estou me sentindo uma prova de tudo. Estou pagando castigo. Não é para descer por lá? Não, não tenho. O que é a sua teoria? Segue a sua teoria. Se eu subir, você desce. Segue a sua teoria. Segue a sua teoria. Cheguei agora no topo e a bateria acabou de acabar, mas olha só essa vista, que chave. Muito louca, né? Então, se você gostou daqui, se você gostou do vídeo, deixa já seu like aqui. Subi 64 metros. Estou correndo ainda, sou muito idiota. Mas vou mostrar aqui do outro lado, vou subir até o topão mesmo. O topo lá, aqui em cima. Mas já deixa seu like aqui. Cansei. Você é louca, tchau. Você é louca, tchau. Agora, subi, basta descer, né? Voltamos no México, vai ter mais vídeo no Banheiristas. Isso mesmo, cara. Vai votar com tudo. Então vai ter muito vídeo louco lá nos Estados Unidos. E é isso, né? Deixa seu like. Muito bem, porque eu subi 69 metros. É, meta 20 mil likes. Pô, a quadrada ficou boa, tchau. Até apareceu profissional, sério. Fala a verdade. Tchau.